Segura aí, segura aí, segura aí que já me puxaram a orelha aqui Só maior, só maior, vamos pro nosso hino maior Que o nosso tempo é curto, tem que se aproveitar Tchau, bichão! E a paixão do meu campeão Certo do mar, pra dentro e rocha Pra que saiba nação Segura meu povo E a paixão, meu abrilhão Certo do mar, pra dentro e rocha Pra que saiba nação E a paixão, meu abrilhão E a paixão, meu abrilhão Certo do mar, pra dentro e rocha Música 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 Música